O esquema era bem engenhoso, olha só o que o pessoal estava fazendo, o crime vai se reinventando, né? E por isso a polícia também tem que se reinventando para pegar esse pessoal aí. Olha só o que estava sendo feito lá na penitenciária Odenir Guimarães, a linha aparecida de Goiânia no complexo prisional. O pessoal estava percebendo que drones chegavam ali até uma altura bastante elevada e de cima arremessavam objetos com os drones. E aí estava entrando ali de tudo, faca, arma de fogo, celular, drogas. E aí a administração penitenciária entrou em contato com a polícia militar por meio do GRAER e iniciaram-se as diligências. O tenente Jorge está aqui comigo e vai contar como é que foi, né? De quando eles tomaram conhecimento disso até o momento, inclusive, em que efetuaram prisões dessas pessoas e acharam também, tenente, o drone, o material que eles usavam ali, o equipamento para jogar essas drogas. Boa tarde. Boa tarde, Lóris. Boa tarde a todos. Essa operação, ela foi realizada no sábado para o domingo, em conjunto com a agência prisional. Então, a agência prisional nos informou que desde novembro observava ali os drones lançando alguns objetos dentro da penitenciária Odenir Guimarães. Através dessa troca de informações e integração entre os órgãos da Secretaria de Segurança Pública, PM e a agência prisional, conseguimos fazer alguns levantamentos aí do serviço de inteligência nosso, juntamente com o DGAP, e conseguimos aí chegar a um veículo suspeito. No sábado, procedemos à abordagem nesse veículo. Esse veículo estava onde? Esse veículo estava ali no setor Leste Universitário. Após essa abordagem ao veículo, fizemos algumas diligências e conseguimos aí desbaratinar toda essa cadeia aí dessa organização criminosa. Conseguimos pegar quatro pessoas, prendemos quatro pessoas, quatro criminosos ali. Aprendemos o drone, que foi utilizado para arremesso dos objetos ilícitos. Inclusive, eles pegam ali e dividem, foram em vários locais que foram apreendidos esses objetos. Inclusive, o próprio drone estava dividido pelo grupo criminoso. Sim, para dificultar o serviço da polícia, eles deixaram partes do drone em três residências. Desmontaram ele, deixaram bateria no local, as pás em outro e o corpo do drone em outra residência. Nós conseguimos ali fazer diligência em quatro residências, onde em todas conseguimos aprender droga, arma de fogo, o drone utilizado, o veículo utilizado pela organização criminosa. Quatro pessoas foram presas, inclusive uma mulher. E o que foi apreendido? Armas de fogo, que tipo de droga? Foi apreendido ali cerca de 50 quilos de maconha, porções de cocaína, um revólver de calibre restrito, o veículo utilizado, o drone utilizado na ação, três homens e uma mulher. Esses três homens já tinham passagem pela polícia. É um negócio difícil de pegar ali na hora que está acontecendo, porque às vezes eles utilizam... É um equipamento especial, é um drone até grande, Holuares inclusive, né? E ele vai numa altitude aí bastante elevada. Sim, dificultava muito a ação policial ali para fazer esse flagrante, porque o drone, ele tem uma capacidade de voar 80 km por hora, né? Então todo o trabalho, desde levantar o drone até pousar, arremessar os objetos ilícitos, era em torno de cinco minutos que eles faziam isso. Então a ação muito rápida e lançavam esses objetos em uma altitude de 300 metros. Então, muitas das vezes nem se via essa aeronave não tripulada, né? O drone. Obrigado, Tenente Jorge, o pessoal do Graer, da Polícia Militar. Pois é, a gente se pergunta, né, como é que o pessoal faz videochamada, faz transmissão ao vivo ali de dentro da cadeia. Tá aí a resposta, né? Muitas vezes até a tecnologia, a bandidagem utilizando para se beneficiar. Mas dessa vez eles se deram mal porque a Polícia Militar tá em cima. Molo Ares? Molo Ares?